O Espírito Santo é livre, nós também somos livres. E não existem impedimentos que possam nos levar a estar na presença de Deus e cultuar o nosso Deus como Ele verdadeiramente deve ser cultuado. E nessa noite nós queremos conversar um pouquinho a respeito disso. O tema dessa administração, dessa oficina, hoje é o louvor profético. Na verdade, pensando um pouquinho a respeito desse assunto, eu entendo que tudo o que nós fazemos na nossa vida é profético. Tem um significado profético. Quando você está cantando uma canção, por exemplo, e você, não sei como é que é com você, mas em muitos momentos eu estou cantando uma canção, e eu começo a ler aquela letra, e começo a meditar um pouquinho naquela letra, e vem um sentimento, um pensamento, na minha mente, que eu tenho que combater contra ele, que diz assim, por que você está cantando essa canção? Você não vive isso. Você nunca experimentou isso na sua vida? Por que você canta essa canção? É melhor você ficar quieto. E na verdade o Espírito Santo vem e me lembra que se eu ainda não estou experimentando isso que estou cantando, é porque eu vou experimentar. Deus já está preparando algo na minha vida para que eu experimente aquilo que estou cantando. Então essa canção, ela se tornou uma canção profética na minha vida. Amém? Por isso que quando nós estamos cantando ao Senhor, nós cantamos com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Nós cantamos em espírito, mas também nós cantamos em entendimento. Nós cantamos com todo o nosso ser. Amém? E eu queria então convidar a nós aqui, que estamos nessa noite aqui, que nós pudéssemos, nesse primeiro momento, a ter um tempo de louvor na presença de Deus. Eu queria dar essa pequena introdução, mas no sentido de dar um tom daquilo que Deus quer fazer nessa noite. E como eu sou músico, então eu gosto de louvar a Deus com música, com instrumentos. Talvez outros não fazem tanta questão de ter um instrumento, mas eu gosto de louvar a Deus junto com o meu instrumento. É como se eu fosse... Existe uma íntima ligação entre mim e o meu instrumento. E nós vamos ver isso também na nossa conversa hoje, que existe uma ligação entre o tangedor e o seu instrumento. E Deus se move através disso. E esses músicos aqui, eles não estão simplesmente fazendo músico, eles estão tangendo uma canção. Estão tangendo os seus instrumentos. E o que é tangido aqui, ele tem uma repercussão espiritual, tem um tino profético, e ele pode tocar a sua ouvida de uma forma profunda. Amém? Vamos nos colocar de pé? Amém? Se eu fosse você, eu começava a orar. Começava a trazer minha adoração na presença de Deus. Com as suas palavras. Deus está aqui. Nós cremos. Sim, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos permite, nessa noite, mais uma vez, estarmos crescendo no entendimento da Tua Palavra, Senhor, na revelação da Tua Palavra, Senhor, que nós podemos crescer mais uma vez. Ó Deus, na nossa intimidade com o Senhor, no meio dos louvores, no meio da adoração. Amém? Então, eu gostaria de convidar a igreja a estar se expressando. Seja livre. Adore o Seu Senhor, com todas as Suas forças, com todo o Seu entendimento. Como se fosse mil agora, nessa noite aqui. Amém? Tem alguma coisa que está muito alta aqui, está dando muita reverbação, então eu tenho que dar uma abaixada nos volumes aí. Beleza? Tu és santo, Senhor, neste lugar. Exaltamos a santidade do Senhor neste lugar. Estamos aqui para entronizar a presença daquele que nos criou. e por isso nós somos livres. Seja livre na presença do Senhor. Aleluia! Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno, Tu és digno De adoração De adoração Eu te sigo Eu te sigo Eu te ouço Eu te ouço Para sempre Para sempre Te amarei Te amarei Ele é o meu Senhor Ele é o Rei dos Reis Ele é o Pai do Amor Poderoso, Deus Ele é Manuel Ele é o grande eu sou Ele é o Cordeiro Que me salvou Que vivo está Ele ressurgiu Sempre reinará Ele sempre existiu Ele é o Alfa, o Ómega O início e o fim De um Senhor e Messias Amigo pra mim E se tiver paz Só por Ele eu me verei Tu és santo Tu és santo Poderoso 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 Tu és digno Tu és digno De adoração De adoração Eu te sigo Eu te sigo Eu te sigo Eu te ouço Eu te ouço Para sempre Para sempre Te amarei Te amarei Te amarei Ele é o meu Senhor Ele é o Rei dos Reis Ele é o Pai do Amor Poderoso Poderoso Ele é o Emmanuel Ele é o Grande Eu sou Ele é o Cordeiro Que me salvou Que vivo está Ele ressurgiu Sempre reinará Ele sempre existiu Ele é o Alfa, o Ómega O início e o fim Salvador e Messias Amigo pra mim E se tiver paz Só por Ele Ele é o meu Senhor Ele é o meu Senhor Ele é o Rei dos Reis Ele é o Pai de Amor Poderoso Deus Ele é o Emmanuel Ele é o Cordeiro Que me salvou Ele vivo está Ele ressurgiu Sempre reinará Ele sempre existiu Ele é o Alfa, o Ómega O Início e o Fim Salvador e Messias Amigo pra mim E se tiver paz Só por Ele eu me verei E se tiver paz Só por Ele eu me verei E se tiver paz Só por Ele eu me verei Hóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó O Senhor se exaltasse neste lugar, Senhor, bendito é teu nome Sim, Jesus Em ti, eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, sou vivendo pela fé Nada é impossível Eu não vou viver pelo que vejo Eu não vou viver pelo que sinto Eu sei que contigo e sempre estás E tudo pode realizar Em ti, eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, sou vivendo pela fé Nada é impossível Eu não vou viver pelo que sinto Eu não vou viver pelo que sinto Eu sei que contigo e sempre estás E tudo pode realizar Eu não vou viver pelo que sinto Nada é impossível, em ti, eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti Nada é impossível, em ti olhos se abrem, muralhas caem, sou vivendo pela fé Nada é impossível, em ti, eu tudo Eu não vou viver pelo que sinto Muralhas caem, muralhas caem, sou vivendo pela fé Nada é impossível, em ti, eu tudo Eu não vou viver pelo que sinto Glória a Deus Glória a Deus, nós podemos nos assentar Vamos nos assentar Glória a Deus, nós podemos nos assentar E eu não vou viver pelo que sinto 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 Obrigado. Eu senti de vir mais para baixo, mais perto de vocês. Eu não sei se vocês... Vocês podiam vir um pouquinho mais perto aqui, para a gente poder começar um pouquinho mais de perto aqui? Vocês estão lá atrás, por favor? Obrigado. Estamos aí com uns problemas técnicos aí. Os equipamentos estão no seu fim de vida. Não estou profetizando nenhum fato. Som, um, dois, ah, ah. Isso aqui faz parte também de todo um processo, quando você vai falar a palavra de Deus, ela tem que ser ouvida, né? Se vocês não estão ouvindo, fica complicado. Aí nós temos os técnicos de som que nos ajudam aqui no... Se eu fosse falar... Melhor com o microfone, né? Então, pessoal, eu... Confesso que é a primeira vez que estou fazendo uma oficina sobre louvor profético. A gente dá aula sobre louvor profético, mas não faz oficina de louvor profético. Mas eu entendo, assim, que Deus tem algo muito especial aqui para nós nessa noite, e eu queria pedir para vocês que tenham um pouquinho de paciência comigo, porque eu não quero me alongar muito na palavra, porque eu quero mergulhar mais na prática com vocês hoje. Eu não sei quantos de vocês vieram com essa expectativa de ter uma experiência hoje no meio do louvor profético. Eu estou vendo só, talvez, 50% aqui que está com essa expectativa. Eu não sei se os outros estão com expectativa também ou não, ou só vieram assistir o que está acontecendo. Desculpa essa expressão. Não me entendam mal, mas muitas vezes nós viemos só para assistir o que os outros estão fazendo. Sendo que o Espírito Santo nos leva a uma ação, e muitas vezes nós resistimos ao Espírito Santo, em questões muito simples. Quando nós estamos louvando a Deus, o Espírito Santo nos fala no nosso interior, levanta as mãos na frente de Deus, e você não consegue levantar as mãos. Você fica resistindo, fica resistindo. O Espírito Santo nos fala, levanta as tuas mãos na presença de Deus, não, eu vou dar uma de ridículo. Quem disse que você vai dar uma de ridículo? O nosso corpo, ele fala muito mais do que as nossas palavras. Você sabia disso? Aí você vai falar com uma pessoa, como é que você está? Estou feliz? Eu sou um pouquinho assim. Pode ficar pegando meu pé, porque ele quer que eu ria mais, e mostre meus dentão. É, provoquei a passora aí, viu? Mas as nossas ações, elas falam muito mais, as nossas posturas, nossos trejeitos, eles falam muito mais do que as nossas palavras. Quando eu vejo alguém, eu me vejo, ou, vamos dizer assim, nós estamos num tempo na presença de Deus, em adoração, em ministração na presença de Deus, nós cremos que a presença de Deus está aqui nesse lugar, onde é que existe um ajuntamento solene, onde é que existe uma reunião solene como esta, porque isso aqui é uma reunião solene, porque nós temos aqui os santos, aqueles que têm os seus nomes arolados no livro da vida, como é que é essa frase? É uma frase bem comprida, assim. Você tem teu nome escrito no livro da vida, você é visto por Deus como um santo, e nós nos olhamos um no olho do outro como aqueles que somos santos, remidos pelo sangue de Jesus, a mensagem, ou a palavra do pastor Ideu ontem nos deixou muito claro isso, e nós estamos aqui num ajuntamento solene, estamos num culto, numa celebração, onde é que nós cantamos, adoramos a Deus, porque nós cremos que Ele está aqui nesse lugar. Diga assim para o teu irmão do lado, assim, eu creio que o Senhor está aqui, e que Ele está dentro de você. Então é uma mistura de sentimentos, onde é que nós, às vezes queremos olhar para o céu, adorar a Deus olhando para o céu, achando que quando nós olhamos para o céu nós estamos adorando a Deus, sendo que na verdade Deus está aqui, está dentro de nós, é uma mistura de sentimentos, porque nós adoramos aquilo que é verdadeiro, aquilo que é vivo, aquilo que habita em nós, aquilo que está sentado no trono, aquilo que reina, governa soberanamente. Não sei se isso consegue, a nossa mente é muito limitada para tentar entender isso. Nós talvez fomos criados, ou fomos levados a ter um entendimento, onde é que nós achamos que Deus está lá no seu alto, sublime trono, longe, lá longe, sentado no seu trono. Mas a palavra de Deus diz que Ele está aqui. O seu trono está estabelecido no meio da igreja. E quando eu tenho esse entendimento, eu entro na presença de Deus, seja numa celebração, numa reunião como essa, uma reunião solene, onde nós vamos falar a respeito da palavra de Deus, quando nós vamos estar num grupo familiar, quando nós vamos estar numa celebração ou numa outra reunião, nós já entramos nessa consciência de que Jesus está aqui. Então a minha postura, ela começa a mudar. Ela muda. Eu não fico mais com os meus trejeitos, porque eu sou um cara muito reservado, porque eu sou um cara muito intelectual, eu não posso levantar a minha mão, porque isso demonstra que eu não sou muito intelectual, eu sou mais assim, eu tenho que pensar, assicinar, ver o que está acontecendo, e daí você se torna simplesmente um telespectador. Não sei se vocês conseguem entender. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos lidando, vamos falar sobre o louvor, sobre a adoração, sobre a nossa expressão na presença de Deus. E nós precisamos aprender e precisamos amadurecer em relação a isso. Tem um autor, ele escreve no seu livro, o Jim Cole, num livro que fala sobre, que o título do livro é O Poder Profético da Visão, em que me compartilhou até uma página dele aqui. Foi o pastor Verna. Ele fala assim que os líderes da adoração profética, eles introduzem a presença manifesta de Deus por meio da adoração profética. Então existe um peso de responsabilidade sobre os líderes de louvor na igreja, sobre aqueles que ministram o louvor na igreja, que ministram o louvor profético na igreja. Um peso de responsabilidade que eu entendo assim até maior do que a responsabilidade que a própria igreja, vamos dizer, não é o eu não vou chamar de público, mas a igreja ou eu posso falar isso, os membros, os irmãos estão reunidos, tem uma responsabilidade muito maior em gerar esse ambiente para a manifestação do mover profético, do louvor profético, da adoração profética. Os líderes da adoração profética ajudam a liberar as pessoas a fim de que se sintam livres para expressar seu amor por Deus e receber o amor de Deus. Sob a liderança profética dessas pessoas, os dons do Espírito fluem e operam de maneira mais livre. Por serem portadores do Espírito, eles podem ajudar a levantar outros na maravilhosa presença do Espírito Santo para que a mudança ocorra. e Jesus é verdadeiramente exaltado e entronizado nos louvores de seu povo. Por que que eu estou começando até esse momento da oficina trazendo essa responsabilidade sobre a minha vida como um líder de louvor? Porque eu creio que Deus nos chamou, nos separou para um ministério. E desde o dia que eu entendi da parte de Deus que Deus tinha me separado para um ministério, para estar subindo nesse altar, para entoar o meu instrumento, entoar com a minha voz, cantar com a minha voz, eu entendi que Ele me separou para Ele, para o Seu louvor e para a Sua glória. Então, o que que acontece? Desde o primeiro momento que eu entendi isso, nesse meu violão, na minha guitarra, eu não toco músicas mundanas. Eu não pego uma música do Chitãozinho Choroló e vou tirar essa música. Eu não pego uma música, eu gosto muito de blues, aquele blues americano, eu não pego as músicas desse mundão lá e tento tirar as músicas do mundão, eu não tento. Se eu vou tocar uma música, um blues, eu vou pesquisar, tentar achar alguma música que foi inspirada por um crente, um irmão meu na fé, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. então, o líder da adoração, o líder de louvor, o líder que vai levar o tempo da adoração profética, do louvor profética, ele tem essa premissa na sua vida de se consagrar para aquilo que ele foi chamado para fazer. Talvez aqui no nosso meio nós temos pessoas que têm esse chamado, eu não conheço todos aqui, mas com certeza algumas pessoas aqui no nosso meio têm o chamado a parte de Deus para estar nesse altar e liderando o louvor profético, liderando a adoração ou mover junto à igreja. Mas existe uma responsabilidade que está sobre as nossas vidas onde é que o líder de louvor ele vai com essa ânsia na sua alma, naquele desejo no seu coração quando ele sobe nesse altar e às vezes ele entra numa batalha muito forte porque às vezes ele não consegue discernir isso exatamente se isso é uma coisa que é da sua alma ou se é uma coisa do espírito mas ele sobe nesse altar com aquele desejo com aquela expectativa de que nós vamos entoar aquele primeiro cântico e a igreja vai se envolver no meio dos louvores no meio da adoração. O primeiro acorde a unção vai vir sobre a igreja porque essa é a vontade de Deus. e aí o líder de louvor ministra no culto nós temos aqui um músico você é baterista lá em Parnavaí e tem experimentado esse mover também na igreja lá e aí você vai lá ministra numa celebração você como líder de louvor e você está conduzindo a igreja tem um tempo com a igreja e tal e de repente você chega em casa puxa e aí começam a vir aqueles pensamentos por que que isso não aconteceu por que que aquilo não aconteceu por que que aconteceu por que que eu não consegui conduzir a igreja da forma como ela deveria ser conduzida vem aquele sentimento às vezes que você tem que lutar para não se sentir derrotado mas por outro lado o Espírito Santo ele vem assim te traz o conforto e te leva a você buscar mais a Deus mais um entendimento sobre o teu propósito mais em oração e eu creio no meu coração aqui eu falo agora falo profeticamente eu creio no meu coração e libero essa palavra sobre essa igreja de que essa casa ela vai ficar pequena ela vai ficar com todos os seus lugares ocupados mesmo antes de nós começarmos o louvor que começa às sete horas da noite amém por que por que que isso é importante que a casa esteja cheia porque eu entendo quando a casa está cheia a igreja também entendeu o seu papel como aqueles que se apresentam na presença de Deus com seus cânticos com sua louvor com sua adoração e não vem simplesmente correndo esbafirido na presença de Deus e só quer buscar sua bênção só quer buscar a palavra só quer buscar aquilo que é do seu interesse e esquece que o mais importante numa celebração é aquilo que você tem para oferecer para Deus que são os teus louvores é sua adoração a sua gratidão então quando eu perco esse momento eu perdi a parte mais importante da celebração que é trazer o meu culto na presença dele a minha adoração que é um reflexo daquilo que tenho experimentado com Deus durante a minha caminhada durante aquela semana agora eu posso também pensar assim bom eu chego atrasado porque eu não tenho nada para oferecer para Deus será que é assim? eu acho que não se eu olhar no meu íntimo no meu coração eu estou intimidado com Deus eu vou ter a primeira certeza que eu tenho algo para oferecer para Deus e quando isso acontece eu já estou pronto para o primeiro toque do chofar da primeira chamada do instrumento eu já estou a postos para celebrar o meu Deus amém? e eu queria que você pudesse acolher isso como algo assim não como um peso na sua vida mas acho que algo que para nós estarmos orando e buscando em Deus qual que é o meu papel eu trouxe a minha responsabilidade como líder de adoração como líder de louvor mas eu entendo também nesse processo de que a igreja como um todo tem a sua responsabilidade de ter o seu papel de entronizar a presença de Deus amém? só um minuto gostaria de abrir o texto de atos 1.8 com a igreja um texto bem conhecido para nós estive perguntando para Deus ou para o Espírito Santo enquanto estava me preparando aqui para esse momento o que esse texto tem a ver com a nossa oficina o texto ele diz assim para nós atos 1.8 mas recebereis mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sermeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra e algumas outras versões diz assim recebereis o poder recebereis o poder do Espírito Santo sobre vós e aqui eu queria perguntar quantos de vocês receberam o Espírito Santo? aqui eu preciso que você tenha muita certeza do que está falando quantos aqui receberam o Espírito Santo de Deus? então seja um pouco mais convicto quantos aqui receberam o Espírito Santo de Deus? aleluia quando nós falamos a respeito do Espírito Santo de Deus nós estamos falando daquilo que é o mais precioso a maior riqueza que nós temos em nós o maior bem que nós temos mais do que os nossos filhos mais do que a nossa esposa o marido nossos pais nossos amigos ou qualquer outra pessoa ou coisas mas vós recebestes o poder do Espírito Santo vocês receberam o Espírito Santo e com o Espírito Santo vem o que? o poder vem a virtude aquele mesmo Espírito Santo que estava parando sobre a face das águas e quando ele Deus ele deu a palavra deu o comando a palavra profética liberou a palavra profética ele deu uma ordem pá o Espírito Santo foi lá e estabeleceu aquilo que a palavra profética disse que era para ser estabelecido porque Deus ele criou todas as coisas do nada daquilo que não existia ele diz haja luz o Espírito Santo foi lá pum haja luz ele operou ele criou e esse mesmo Espírito Santo ele habita em você esse mesmo poder habita em você nós fomos ministrados ontem com o pastor e Deus eu fui bastante impactado com a mensagem dele na simplicidade na intensidade da mensagem dele de que me trazendo a uma posição que muitas vezes eu esqueço na qual eu estou como filho de Deus como aquele que tem o Espírito Santo de Deus ele habita em mim e o poder dele está em mim aleluia isso aí eu até diria que o pessoal da intercessão ele tinha que estar um pouco mais perto aqui vocês estão muito longe lá vocês tinham que estar um pouco mais perto aqui mas vocês nós recebemos o poder do Espírito Santo o Espírito Santo ele está em nós ele está em nós e sobre nós ele não só está em nós mas nós fomos revestidos com o poder dele nós estamos revestidos de Deus e nós estamos cheios do poder de Deus então nós temos uma identidade e nós temos um destino da parte de Deus porque o Espírito Santo ele vem em nós para trazer a nossa identidade certificar ser lá em nós estabelecer a identidade de Cristo em nós ele está sobre nós para nos levar e nos capacitar para um destino pelo qual nós fomos chamados então ontem nós fomos ministrados que nós temos um destino e quem vai nos ajudar para esse destino é o Espírito Santo que está sobre nós e o maior destino que você tem propósito de vida na sua vida é que Deus ele te chamou para ser um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito em verdade então o Espírito Santo ele te leva ele te conduz para que você seja um verdadeiro adorador nós recebemos uma identidade nova para um propósito eterno porque o dia que nós estivermos lá na glória com Deus vai acabar o ministério de evangelização quando são da evangelização? tem alguém aqui da evangelização ou não? você ficaria triste em saber que acabou o ministério de evangelização lá no céu ou não? ficou meio a dúvida se a gente for chegar no céu e estiver aqui para ajudar as pessoas daí não cumprir o nosso papel aqui mas nós temos um propósito eterno um destino eterno que se chama adoradores nós somos adoradores nós somos chamados para adorar a Deus adorá-lo e adoração nós não vamos entrar na questão do termo adoração mas adoração algo muito amplo muito profundo mas ao mesmo tempo algo muito simples porque é um reflexo daquilo que nós somos em Cristo Jesus é um reflexo da nossa intimidade com o nosso pai então se você tem intimidade com o teu pai a tua adoração ela se torna diretamente proporcional a essa tua intimidade é um reflexo algo assim natural você quer adorar mais então tenha mais intimidade com Deus mas eu e você nós fomos chamados para um destino um propósito eterno que é adorar a Deus isso ninguém vai tirar de nós as outras coisas podem acabar mas o fato de nós estarmos na presença de Deus como adoradores isso não vai acabar nunca aleluia quando eu penso no Espírito Santo de Deus que está sobre a minha vida e está em mim eu entendo que esse mesmo Espírito Santo é o Espírito da profecia que já foi citado aqui quando os profetas se levantavam para profetizar o Espírito da profecia vinha sobre o profeta e ele começava a profetizar e declarar as palavras de Deus não era mais uma palavra de homem mas era a palavra do Espírito da profecia e essa palavra então ela vinha e ela se cumpria ela fazia aquilo pelo qual ela foi liberada e trazia o seu fruto e trazia o seu resultado agora é interessante nós entendermos aqui como adoradores é que o Espírito Santo de Deus ele foi derramado sobre nós ele vem sobre nós e nós fomos cheios do Espírito Santo para quê? para sermos testemunhas e aqui eu queria trazer muitas vezes me foi ensinado e aqui eu quero dizer que isso não está errado mas eu queria trazer algo a mais um entendimento a mais sobre a questão de sermos testemunhas muitas vezes eu fui ensinado que ser testemunha é aquele cara que vai lá e vai evangelizar as pessoas ser minhas testemunhas mas ser testemunha é muito mais do que você ir lá e falar de Jesus para uma pessoa você vai se relacionar com pessoas e a sua vida vai expressar a sua intimidade com Deus e aquilo que você tem de mais precioso dentro de você que é o Espírito Santo vai tocar a vida daquela pessoa e ela vai querer aquilo que você tem vocês entendem? para ser testemunha é muito mais profundo porque se fosse só falar de Jesus eu aprendo algumas técnicas sobre falar de Jesus até um cara que não é crente ele pega um manualzinho lá e vai falar de Jesus para alguém mas uma pessoa que é cheia do Espírito Santo ela não vai precisar de um manual ela vai lá ter comunhão com uma pessoa ela vai ter uma expressividade a pessoa vai ver algo na sua vida e aquilo vai impactar aquela pessoa e ela vai ser transformada sem necessariamente falar de Jesus porque ser testemunha é falar aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos as pessoas vão ver em nós aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos as pessoas vão ver em nós e vão ouvir de nós também aquilo que nós fomos marcados na nossa experiência com o Espírito Santo quando nós temos uma experiência com o Espírito Santo ele nos revela Jesus o nosso Espírito vê e ouve as coisas espirituais então nós temos uma percepção do mundo espiritual nós temos uma experiência no campo espiritual porque nós somos Espírito e a palavra de Deus diz que aqueles que adoram o Pai em Espírito em verdade precisam adorar em Espírito em verdade porque Ele é Espírito importa que aqueles que o adoram o adorem em Espírito em verdade não existe um manual para você dizer agora estou adorando a Deus não existe uma reza uma ladainha não existe o que quer que seja para levar você como um adorador na presença de Deus mas o fato de você ser espiritual e se apresentar na presença de Deus como uma nova criatura você se torna um adorador em Espírito em verdade e nós temos um reflexo da glória de Deus em nós porque o Espírito está em nós Ele habita em nós e Deus testifica em nós como diz que nós somos filhos de Deus está escrito lá em Romanos 8,16 e aqui ser testemunha é profetizar ser testemunha é profetizar com a sua vida testemunhar é profetizar através da sua expressão como você vive a sua vida como você se apresenta também numa celebração num culto numa reunião como é que você se apresenta na presença de Deus você é uma testemunha quando você está profetizando e quando você está profetizando você é uma testemunha a palavra de Deus nos diz vou passar um pouco mais rápido aqui na carta de 2 Coríntios 3,3 que nós somos uma carta escrita e lida por todas quando eu estive pensando a respeito disso aqui não precisam palavras porque meu testemunho é uma carta escrita as pessoas olham para você e começam a ler a sua vida assim aí nós temos algumas citações eu falo muito isso no Ministério de Louvor da Adoração na Escola da Adoração também em alguns momentos que nós conversamos juntos aí nós temos os ministros de louvor eles sobram aqui no altar eles são todos espirituais oh 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 aleluia iiii ai estão aqui em cima né parece que estão no céu ai quando descem do altar quando não estão ministrando aqui em cima eles estão lá atrás muitas vezes estão lá com seus celularzinhos não estão preocupados com o que está acontecendo aqui nesse altar ou quando estão lá fora né lá fora as pessoas não leem aquilo que eles fazem aqui em cima aqui onde é que está o testemunho delas isso gera um temor no coração porque o Espírito Santo de Deus ele espera que nós sejamos autênticos em nosso viver que aquilo que nós estamos expressando aqui em cima nesse altar seja um reflexo daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia como adoradores nós temos graças a Deus o Espírito Santo de Deus que abriu em nós e nós fomos nós somos cheios do poder do Espírito Santo e é ele que nos capacita a nos movermos debaixo da unção debaixo da graça e podemos adorar a Deus em espírito e verdade amém precisamos então ser autênticos em nosso viver de acordo com a obra do Espírito Santo em nós a autenticidade está no fato de termos o selo do Espírito Santo em nós está escrito lá em 2 Coríntios 1,22 se você quiser anotar nós fomos selados pelo Espírito Santo então se nós fomos selados pelo Espírito Santo nós somos autênticos você não é uma pessoa falsificada o oposto do autêntico é falsificação acho que a pior coisa que tem quando você compra um produto você vai lá vê na internet você fica maravilhado com aquele produto você fala é isso que eu quero comprar para mim algo que eu estou precisando e quando você recebe o teu produto você abre aquela caixinha você vai ver que é falsificado eu quero comprar as coisas autênticas aquelas que só tem um valor agregado mas nós somos autênticos nós temos o Espírito Santo de Deus você recebe essa palavra de Deus mas quando alguém se converte ao Senhor o véu é retirado ora o Senhor é o Espírito e onde o Espírito do Senhor está ali é a liberdade aleluia e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é o Espírito então o que farei estou pegando outro texto aqui esse texto que estava em 2 Coríntios 3 16, 18 aí no outro texto diz assim 1 Coríntios 14, 15 então o que farei orarei orarei em Espírito mas também orarei com entendimento vou prestar atenção aqui cantarei com Espírito mas também cantarei com entendimento se você estiver louvando a Deus em Espírito como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém a sua ação de graças visto que não sabe o que você está dizendo então o nosso processo de estarmos na presença de Deus no meio dos louvores na nossa adoração é uma mistura de nós estarmos louvando a Deus em Espírito e louvando a Deus com o nosso entendimento por isso a importância de nós e aqui eu entendo que está a nossa liberdade quando fala que onde o Espírito do Senhor está nós somos livres aqui eu entendo aqui está a nossa liberdade porque eu posso adorar a Deus posso louvar a Deus em Espírito cantando mistérios vamos ser bem específicos cantando mistérios e eu posso cantar com entendimento porque eu conheço a palavra de Deus eu estou em concordância com a palavra de Deus eu estou em concordância com aquilo que está sendo cantado ali eu canto então com entendimento mas muitas vezes e aqui aqui entra um processo onde é que eu preciso me liberar onde é que o Espírito quer me levar a sair desse processo de cantar no entendimento e cantar em Espírito ter uma experiência em cantar em Espírito e aqui eu queria fazer uma pergunta quantos de vocês oram em línguas aqui? se você não ora em línguas não fique com vergonha por causa disso mas Deus vai tocar a sua vida hoje e você vai ter uma experiência com o Espírito Santo e Ele vai te liberar para que você tenha uma experiência com línguas o Espírito Santo Ele nos deu as línguas estranhas por quê? para que eu possa cantar a Ele em Espírito porque de repente a minha razão ela vai me impedir de adorar a Deus e louvar a Deus corretamente e talvez aqui seja uma chave quando nós temos aquele momento onde é que nós temos aquele momento profético onde é que os músicos eles o líder de louvor o ministro de louvor ele percebe assim puxa, agora nós vamos sair do nosso repertório nós tínhamos um repertório aqui mas o Espírito Santo está nos levando a algo novo e em muitos momentos eu apenas tenho experimentado isso e ele me leva a ter um entrar num cântico espiritual cantar louvores espirituais até mesmo no microfone porque ele quer tocar a igreja e liberar a igreja para que ela se mova no Espírito saia debaixo da limitação da sua mente do seu entendimento e entre no mover do Espírito Santo de Deus do Espírito não sei quantos de vocês conseguem entender isso ou quantos de vocês podem receber isso no seu Espírito percebo lambando a Natália sempre está afiada lá na escola mas o apóstolo Paulo fala assim num contexto onde ele fala do culto ele fala assim mas então o que eu vou fazer como é que eu faço para prestar meu culto a Deus ele fala assim eu vou orar com o Espírito mas também vou orar com o meu entendimento eu vou cantar com o Espírito mas também vou cantar com o entendimento então essas duas coisas numa celebração num culto onde é que nós estamos reunidos num ajuntamento ou você talvez na sua intimidade no teu tempo lá devocional quando você está adorando a Deus faça essa experiência faça essa experiência de fazer o seu culto o seu momento se movendo no Espírito fazendo um cântico espiritual uma oração no Espírito e faça a sua oração o seu canto de uma forma debaixo do entendimento numa canção que você conhece ou até mesmo o Espírito Santo pode te dar uma canção uma letra uma frase ainda que você vai cantar lá aquela frase com o entendimento nós lemos em Efésios 5,18 em diante diz assim não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem mas deixem-se encher pelo Espírito falando entre si com salmos com hinos e cânticos espirituais cantando e louvando de coração ao Senhor eu não consigo separar o mover profético o louvor profético do fato de nós estarmos nos movendo em Espírito na linguagem do Espírito a conexão do Espírito eu não consigo ver essa dissociação essa separação eu entendo que o profético ele se move debaixo desse dessa experiência onde é que você está conectado no Espírito você adora a Deus em Espírito meu Deus santo justo e verdadeiro sentado está no seu trono governa soberanamente sobre todos porque Deus é Deus porque não há nenhum como Ele você se cantará mais m se 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 cantará est se O siê, o siê Hamashi, e a cantará, o Hamashiá, minha alma cantará a ti, meu Deus, grandioso Deus, minha alma tem prazer em estar em tua presença. E você se move no Espírito e você se move no entendimento. A palavra de Deus diz que, se você é guiado pelo Espírito Santo, então ande no Espírito. Ou, se você anda no Espírito, seja guiado. Se você é guiado pelo Espírito Santo, então ande. A sua vida é uma expressão. A sua vida é espiritual, não tem como. Não dá pra dizer assim, agora eu sou o Charles carne, agora eu sou o Charles alma, agora eu sou o Charles espírito. Não dá, é tudo uma coisa só. Eu não sei se vocês estão percebendo, entendendo. Quando eu estou sintonizado com o Espírito Santo, eu sou livre, eu estou livre. Não existe impedimentos, não existe nada que possa me impedir. Eu posso ser um irmão que está aqui do lado, fazendo barulho, que está preocupado com suas coisas. Eu posso ter tido um dia difícil. Posso ter vindo uma semana bastante complicada. Mas como eu sou um homem que anda no Espírito, eu chego na presença de Deus. Eu me movo no Espírito. Diga assim, eu me movo no Espírito. E se você se move no Espírito, então, se prepare, porque ele pode te levar a fazer coisas que você vai dizer assim, Puxa, mas eu não estou acostumado. Eu entendo também que o Espírito Santo, ele vai te dar a liberdade para você escolher, se ele dizer assim para você, Tire as tuas mãos do bolso, agora no louvor. Levanta as tuas duas mãos na presença de Deus. Louve ele. Agora, levanta as tuas mãos e comece a gesticular na presença de Deus. A palavra aleluia, quando nós cantamos a música e tem o refrão aleluia, a palavra de aleluia quer significar que eu levanto as minhas mãos e eu gesticulo as minhas mãos na presença de Deus. Isso significa aleluia. No sentido da minha expressão com o meu corpo. Então, eu estou cantando aleluia, mas estou com a minha mão dentro do bolso. Onde é que está a aleluia aqui? Não, eu estou balançando dentro de mim. Eu sei que para algumas pessoas é difícil ouvir isso porque mexe com o teu ego, mexe com o teu homem interior, porque você... Deus, então é uma boa oportunidade para você orar para Deus e dizer assim, Deus trata a minha vida. Muda-me. Transforma-me. Amém? Amém? E quando o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta em nós porque ele está em nós, aquilo que era já não é mais. A Bíblia diz que é isso que faço novas todas as coisas. Aquele meu jeitão antigo lá, não é mais. Agora é isso que faço novas coisas. Então, Deus se leva a ter uma experiência, uma outra experiência. aqui diz assim, em Tiago 5.13, está em um contexto ali, eu vou pegar a segunda parte do versículo, que diz assim, há alguém que se sente feliz? Há alguém aqui que se sente feliz? Há alguém aqui que se sente feliz? Olha a resposta aqui, ó. Que ele cante louvores. Eu estou falando para vocês, mas estou falando para mim também. Há alguém que se sente feliz? Então, cante louvores. Nós já vamos cantar uns louvores aqui, ó. Nós vamos voltar de novo aqui a cantar. Eu quero ver. Depois dessa palavra aqui, como é que vai ser? Eu sei que alguns estão bastante cansados, né? Essa semana foi, esse dia foi bem puxado, né? Não, né? Tem alguém cansado? Tem alguém cansado? Não. Agora a minha pergunta é assim. Quem que dava força? Pergunta assim para mim, quem que dava força para a sanção? Pergunta para mim, sim. É, quem que dava força para a sanção? Alguém sabe a resposta, né? Olha, um vai se atrever e vai responder. Quem que dava força? O Espírito Santo de Deus. Se você ler a história de sanção, Você vai ver que ele ficou quantos dias lá lutando, lá, matou mais de mil homens, lá. E as forças dele, só no final, quando acabou o propósito, que se esvaíram as forças dele. Mas o Espírito Santo deu tanta força para ele, Que aquela queixada que ele tinha na mão lá, ela grudou na mão dele. Enquanto ele não terminasse o propósito que Deus tinha na vida dele, E o Espírito Santo deu a força para ele, Aquela, aquele... Como é que eu falei mesmo? Essa queixada, ela não saía da mão dele. Quando terminou o propósito, o Espírito Santo deu tanta mão. Pô, soltou. Daí, aí ele desmaiou, né? Aí acabou a devência. Agora eu te pergunto, se nós estamos na presença de Deus, Para louvar a Deus, exaltar o nome dele, Você não vem se arrastando aqui? Você tem o Espírito Santo de Deus? Fica imaginando Josué chamando nós para peleja lá, E você teve um dia difícil, mas você tem que ir para a guerra. Você vai lá. Vai para peleja assim, não? Não, pera a espada. Sim, senhor. E vai lá para dentro, lá, lutar. Dizem que em um determinado momento, Não sei que momento da história ali, dos israelitas, Mas dizem que eles lutaram tanto que os soldados, Eles ficaram com as suas espadas grudadas na mão, Eles não conseguiam mais soltar, porque aquilo grudou. Ficou tão... É que nem às vezes a gente está tocando violão ali. E a coisa estende um pouquinho mais, Hoje não está com um aquecimento, assim, Dá uma câimbra na mão, E eu não consigo mais tirar minha mão do braço do violão, E nem mexer o dedo. Vocês percebem que existe uma guerra que é travada Em torno das nossas vidas, Na nossa mente, no nosso entendimento, E nós sermos pessoas, Agirmos como pessoas livres na presença de Deus, E nos movermos debaixo do veio profético, Daquilo que o Espírito Santo está fazendo, No nosso meio. E nós temos ainda um benefício muito grande, Que nós lemos lá em Romanos 8, 26, Que diz assim, Que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Então não se preocupe, Eu não sei louvar, Não sei cantar, Então adore, Cante em espírito, Faça qualquer coisa, Mas o Espírito não vai pegar aquilo que você tem no teu coração, O mais íntimo no teu coração, Vai levar na presença de Deus, Ele vai interceder por você, E aquela tua adoração, Aquele teu louvor, Vai chegar na presença de Deus com um aroma agradável. Primeiro, Porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, Então, Ele vem, A nossa adoração chega na presença de Deus com um aroma agradável, Então seja livre, Ah, mas essa semana eu fiz tanta coisa errada, Eu peguei, Eu fiz isso com fulano de tal, Eu não sei o que, Seja livre, Seus pecados já foram perdoados, Entre na presença de Deus, Na liberdade pelo qual você foi chamado, Para estar na presença dEle, Celebre o nome dEle, No meio do seu povo, No meio do ajuntamento, Da celebração, Celebre, Aproveite esse momento, Porque você vai sair da celebração, E daí você vai entrar na semana, E vai ser uma semana, Onde é que você vai provavelmente entrar em alguns campos de batalha, Algumas situações, Onde é que você vai se sentir oprimido, Mas porque você se fortaleceu no meio da celebração, Você esteve na presença de Deus, Você saiu cheio da presença de Deus, E você sai e continua cheio da presença de Deus, Ele vai te capacitar, E você vai sair daquela semana, Entrar na próxima celebração, Mais cheio ainda, Cheio do Espírito Santo, E aqui eu queria, Para finalizar, Eu queria pegar um exemplo aqui da palavra de Deus, De algo assim que me impactou, Quando eu li a primeira vez, Talvez você se pergunte, Mas o que tem a música, A música a ver, O que tem a dança a ver, Com o mover profético, Com a adoração, Com o louvor profético, Eu queria que vocês pudessem abrir o texto lá, De segunda reis, Capítulo 3, Segunda reis, Capítulo 3, 11 a 18, Vou ler para nós aqui, Nós estamos aqui em uma situação, Da que o rei, Ele chama, Ele conclama por um profeta aqui, Porque ele estava em uma situação, Delicada aqui, Não vou ler toda a história aqui, Eu só quero ler um momento aqui, Da que o, O, Rei, Jeosafá, Aqui em, Segunda reis, 3, 11, Ele diz assim, Não há aqui algum profeta do Senhor, Para que consultemos ao Senhor, Por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, Dizendo, Aqui está Eliseu, Filho de Safate, Que deramava água sobre as mãos de Elias, E disse Jeosafá, Está com ele a palavra do Senhor, Uma afirmação, na verdade, O rei, então, ele já tinha essa convicção, Se tem um profeta, A primeira coisa que vem na nossa mente, Quando eu sei que tem um profeta, Do Senhor, Separado por Deus, Eu tenho essa certeza, Que a palavra do Senhor está com ele, Nós temos profetas aqui ou não? Então a palavra de Deus, Ele está em você, E está na sua boca, Está com ele a palavra do Senhor, Então o rei de Israel, Jeosafá, E o rei de Edom, Desceram a ter com ele, Mas Eliseu disse ao rei de Israel, Que tenho eu contigo? Imagina a usa do profeta, Falar com o rei assim, O que eu tenho com você, cara? Não está assim, Mas é pesado, Mas não, O que eu tenho com tudo isso? Não tem nada a ver, Aí ele fala assim, Vai aos profetas do teu pai, E aos profetas da tua mãe, Porém o rei de Israel lhe disse, Não, Porque o Senhor chamou a estes três reis, Para entregá-los nas mãos, Dos moabitas, E disse Eliseu, Vive o Senhor dos exércitos, Em cuja presença estou, Se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, Rei de Judá, Não olharia para ti, Nem te veria, Um aspecto importante aqui nesse texto, Que ele fala assim, Um profeta, Um filho de Deus, Ele tem a plena certeza, A plena convicção, De que Deus está aqui, Deus está aqui, Contrariando os meus sentimentos, Contrariando os meus pensamentos, Contrariando as minhas experiências, Elizeu, Eu e você, Podemos ter certeza, O Senhor está aqui, É que agora é o momento em que eu queria, Trazer algo bem especial, Nós achamos que um profeta, Ele pode fazer tudo sozinho, O pastor Werner, O profeta consegue fazer tudo sozinho ou não? Assim, Pode agir sozinho, Pode profetizar, Pode caminhar sozinho, Não é sábio, Quer dizer, Não é assim, Não pode ser assim, O profeta Elias, Então, Ele faz aqui o quê? E disse, Assim diz o Senhor, Só que antes disso, Desculpa, Errei aqui, Reciclo 15, Ora, Pois, Trazei-me um músico, E sucedeu que, Tocando o músico, Tangendo o músico, Veio sobre ele, A mão do Senhor, E disse assim, Diz o Senhor, Fazei neste vale, Muitas covas, E aqui, Deus então dá as orientações proféticas, Interessante que um profeta, No naipe, Do Eliseu, Um homem que andou com o Elias, Um dia talvez nós vamos, Eu tenho certeza que nós vamos ter essa experiência, Poder conversar tete a tete com o Eliseu, Mas um homem que andava com Deus, Um homem que tinha experiências profundas com Deus, Ele chega num momento e diz assim, Eu preciso de um tangedor, Eu preciso de um músico, Eu preciso de um adorador, Me chame um adorador, Um arpista, Alguém que toca um instrumento, Que toca bem, Vocês já ouviram uma história parecida também, Com o rei Saúl, Eu tinha aqui para conversar sobre essa história também, Onde é que o rei Saúl, Ele abre o seu coração para os seus servos, Lá está oprimido, E daí um dos seus servos fala assim, Ah, eu conheço um tangedor, Um rapaz, Ele toca muito bem o seu instrumento, E o Saúl fala assim, Então traga o arpista para mim, Aqui em Eliseu, Então, Pede, Traga um arpista, Traga um músico, E quando então, Esse músico, Ele simplesmente começa a tanger o seu instrumento, Diz a palavra de Deus, Que o Espírito do Senhor, Venha sobre Elias, E Elias então começou a profetizar, Vocês conseguem perceber, Que a música, Ela tem um papel muito mais profundo, Do que nós podemos imaginar ou pensar? Que quando nós estamos ministrando o Senhor, Com os nossos instrumentos aqui, Com os instrumentos de corda, Com os instrumentos símbolos, Que são a bateria com seus pratos, Outros instrumentos dissonantes, Estou complicando a coisa aqui, Tem a guitarra, Tem o baixo, Tem o violão, Tem o teclado, Que simula vários tipos de sons, Harmonias, Instrumentos de percussão, E tudo mais, Nós percebemos que, Existe algo espiritual acontecendo aqui em cima, O tempo está avançado, Desculpa, A sua verna está me puxando a orelha já, E eu queria assim, Eu vou precisar fechar nesse ponto aqui, Eu tinha mais questões aqui, Que eu queria colocar, Só vou citar, A história de Saúl, Se quiser anotar lá em 1 Samuel 10, 5 e 6, Saúl antes de ele ser ungido, Quando ele foi ungido para ser rei, Ele recebeu uma palavra do profeta, E o profeta falou para ele assim, Vai lá em direção àqueles profetas músicos, Você vai ter um encontro com esses profetas, E Deus vai te levar, Vai ter uma experiência com esses tangedores, Com esses músicos profetas, E você vai se tornar um novo homem, Deus precisou fazer de Saúl um novo homem, Antes de ele assumir o reinado, Porque se ele estivesse na condição como ele estava, Ele não teria condições de reinar sobre Israel, Você vai ler essa história lá em 1 Samuel 10, 5 e 6, E de fato, Saúl se encontrou com os profetas tangedores, Estavam tocando seus instrumentos, Seus tamborins, Ele começou a profetizar também, Não era profeta, Por isso eu digo assim para você, Mesmo que você não tenha o chamado profético sobre a sua vida, Deus vem sobre a sua vida, O Espírito de Deus vem sobre a sua vida, Ele te leva a profetizar, A tua boca é usada por Deus para profetizar, Se você tem o chamado do ministério profético, Não, Deus ele colocou na sua boca, Ou profetizar, Já citei aqui em 1 Samuel 16, 18, Saúl chama Davi o harpista, O menino, Para tocar seu instrumento, Um adolescente ali, Ele começa a tocar seu instrumento, O Espírito que oprimia Saúl, Saia dele, E ele se sentia aliviado, Quantas vezes você está no meio dos louvores, E você se sente aliviado, Você se sente leve, Por que? Existia alguma opressão, Algo que estava te oprimindo, E o Espírito Santo vem sobre a sua vida, Ele manifesta sobre a sua vida, Ele tira aquele peso sobre a sua vida, E você sai leve, A importância do louvor, Mergulhar na presença de Deus, Não saia da presença de Deus, Da mesma forma como você entrou, Mergulhe no meio dos louvores, Mergulhe no meio da adoração, Deixe que os sons, Os timbres, Toda a musicalidade, Tudo aquilo que é cantado, Envolva a sua vida, Se deixe levar, Pelo mover do Espírito Santo, Sobre a sua vida, Nós lemos lá em 1ª Crônicas 25, Que Davi, Quando ele estabelece o primeiro ministério, De louvor na história, Que nós lemos, O ministério de louvor estabelecido, Para tocar e ministrar 24 horas, Por dia, O primeiro papel, Que esse ministério de louvor tinha, Era de profetizar cantando, Ele falava assim, Agora vocês vão cantar, Vocês vão exaltar o nome de Deus, E vocês vão profetizar, Na presença de Deus, Então quando nós estamos aqui ministrando, Nós estamos ministrando com a igreja, Cantando, Nós estamos profetizando, Nós estamos profetizando, Nós estamos, No meio da adoração, No meio do louvor, Nós estamos profetizando, Então abra a sua boca, Abra a sua boca, Cante com propriedade, Abra a sua boca, Profetize, 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 Paulo e Silas estavam presos lá, Agora já, Numa nova aliança, Jesus já tinha vindo, Já estabeleceu uma nova aliança, Estavam encarcerados, O que eles fizeram? Começaram a louvar e profetizar, O que que aconteceu? Tudo tremeu em volta deles, As cadeias se caíram, Eles foram libertos, Pelo simples fato, De decidir, Eu vou louvar a Deus, Eu vou engrandecer meu Deus, Eu vou cantar a Ele, Eu vou abrir a minha boca, Vou profetizar, E as coisas então, Começam a acontecer, Talvez você está passando, Por situações na sua vida, Onde é que você ainda não, Algumas barreiras não caíram, Na sua vida, Algumas coisas ainda não foram desatadas, Porque você não rompeu, No teu profetizar, Você não rompeu, No meio dos louvores, Você não se entregou por completo, E o Espírito Santo está falando aqui, Se libere, Se envolva, Entre, Mergulhe, Profetize, Cante, Deixe o Espírito Santo se conduzir, Amém? Vamos nos colocar de pé, Peço por gentileza, Igreja, Pedir para os tangedores, Nesse momento está subindo no altar, Eu queria que você não se preocupasse agora com o horário, Um dos maiores ladrões que existem na nossa vida, É quando nós começamos a olhar no horário, Ficamos orando para o horário, Nós temos que ir, Eu tenho que fazer isso, Eu tenho que fazer aquilo, Eu creio que você vem hoje separado para esse momento, Porque você queria ter uma experiência, Então não se preocupe com o relógio, Nós nunca colocamos um relógio aqui na igreja, Por quê? Para que as pessoas não fiquem olhando, Se está passando o tempo, Se não passou o tempo, Por outro lado você tem o celular, Você fica olhando para o celular, Que adianta, não é? Eu ia pedir assim, Gentilmente, Eu vou começar a ministrar aqui agora já, Tire as mãos do bolso um pouquinho aqui, Solta as mãos assim, Deixa, Tire toda a reserva que existe na sua vida assim, Alguém está com frio, Que precisa ficar tudo encolhido assim, não? Está tão frio assim? Já vamos pular aí, Seja livre, Eu queria que você fechasse seus olhos, Nós precisamos de um momento agora de reflexão, Um momento assim agora bem, Feche seus olhos assim, É você com o Espírito Santo agora, É você com o Espírito Santo, O Espírito Santo, Está bem? Vamos estar agora num tempo em que nós vamos estar mergulhando intensamente na presença de Deus. Eu não tive tempo para falar sobre algumas questões, mas vocês estão vendo aqui algumas banderolas, alguns já conhecem o motivo por qual estão essas banderolas aqui, mas nós temos muitos objetos, instrumentos que Deus nos dá para que nós possamos nos expressar na presença de Deus. Nós não temos hoje o Ministério da Dança aqui conosco, mas você pode dançar na presença de Deus. Você pode se movimentar. Eu até diria para você assim, você quer um pouquinho, experimentar um pouquinho mais? Saia da sua, da onde você está, da sua zona de conforto, de comodismo, porque você está muito bem acomodado aí onde você está. Saia um pouquinho dessa, venha mais para frente, ou seja, junto com os irmãos do lado, venha para o corredor, eu não sei. Faça alguma coisa diferente. Saia de trás dessas cadeiras aí. Essas cadeiras podem muitas vezes ser um grande impedimento da nossa liberdade na presença de Deus. Não faça dessas cadeiras um impedimento daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Aleluia. Amém. 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 Usa a sua voz como instrumento de gl conclusion de Deus. Você é o Espírito Santo Jesus, Jesus Como amo esse nome Jesus 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 Se tu és bem-vindo aqui, Senhor Tu és bem-vindo aqui, Senhor O amado da minha alma Jesus Jesus Eu te adoro, Deus Eu te adoro Eu te adoro Eu quero mais Eu quero mais Muito mais Muito mais Eu te adoro 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 Eu já estou aqui Eu já estou aqui Eu já estou aqui E tu estás aqui também Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Eu estou aqui Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Eu estou aqui Eu já estou aqui Eu já estou aqui E já cheguei Onde poderia estar Se não estivesse na Tua presença Eu já estou aqui Diga comigo assim Já estou aqui Eu já estou aqui, Senhor Eu já estou aqui Onde poderia estar Se não fosse aqui na Tua presença Aleluia Aleluia Diga assim Aleluia 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 Levanta as suas mãos Diga Aleluia Aleluia Levanta as suas mãos Mais alto Aleluia Aleluia E sugeste cuja E sugeste cuja os seus passos Aleluia 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 Ele está aqui Eu já estou aqui, Senhor Oh, Aleluia Aleluia Eu já estou aqui, Senhor Em Tua presença estou, Senhor Recebe minha adoração Recebe meu louvor Aleluia 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 Agora começa a cantar o Lá em Espírito Ei, amassi, cantando, amassi, amassi Ei, amassi, cantando, amassi, amassi Ei, amassi, cantando, amassi, amassi Ei, amassi Ei, amassi, 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 amassi Abra sua boca e declare Cante em Espírito O Espírito Santo intercede por você Com gemidos inesprevíveis Oh, aleluia 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 Sim, cantai ao Senhor Ó meu Senhor Seu santo nome adorar Diga sim a sua alma, sim, é tempo de adorar, Senhor Diga sim com a sua alma, sim Diga com a sua alma Bendizei, ó minha alma É tempo de adorar o Senhor, é tempo de bendizer ao seu santo nome Porque ele é digno, 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 digno Bendizei ao Senhor Todo o meu ser Seu santo nome adorar Sim, cantai ao Senhor Ó meu ser, seu santo nome adorou Sol, raio, novo dia chegou É tempo de louvar para Deus Por tudo o que já foi e por tudo o que está vindo Quero cantar até o entalhecer Vem dizer ao Senhor, todo o que eu sei Seu santo nome adorai Te cantai ao Senhor, ó meu ser Seu santo nome exaltai Fico em amor e misericórdia Meu nome é grande, meu Senhor Por tudo dá-te conseguir Seu santo nome adorai Se cantai ao Senhor, ó meu ser Seu santo nome adorai Se cantai ao Senhor, ó meu ser Seu santo nome adorai Se cantai ao Senhor E quando então eu chegar ao fim E o meu viver por aqui Se cantai ao Senhor, ó meu ser Se cantai ao Senhor, ó meu ser Seu santo nome adorai Seu santo nome adorai Se cantai ao Senhor, ó meu ser Seu santo nome adorai Se cantai ao Senhor, ó meu ser Se cantai ao Senhor, ó meu ser Seu santo nome adorai Se cantai ao Senhor, ó meu ser Seu santo nome adorai Seu santo nome adorai Seu santo nome adorai Seu santo nome adorai Oh, 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 oh Nós vamos entrar no momento de nos cursos de ensinarmos como os valentes do Senhor. Para aqueles que têm uma experiência com o Senhor, eles jamais se deixarão intimidar por circunstância nenhuma. Porque o Senhor nos levanta como valentes e nós vamos ministrar uma canção. E é uma canção profética. Talvez vocês não conheçam ela, tá? Mas se deixe envolver, marcha, faça qualquer coisa. Se envolva nessa canção. Planta-se um exército Poderoso em suas batalhas vencerá O Senhor contigo está Lado a lado vai marchando No nome dEle proclamando Jesus Ele é o Rei dos rios Diga ao fraco, forte eu sou Vitorioso em minhas batalhas vencerei O Senhor comigo está Lado a lado trabalhando Meus irmãos por conquistando Eu sei Eu vou me levantar Ele vencerá Ele vencerá Ele vencerá Sua destra reinará Jesus O leão da tribo de Judá Ele vencerá Se bem Sua destra reinará Se bem Sua destra reinará Jesus O leão da tribo de Judá O leão da tribo de Judá Ele vencerá Ele vencerá Ele vencerá Ele vencerá Em Suas batalhas vencerá O Senhor contigo está Cada lado vai marchando Em nome Dele proclamando Jesus Ele é o Rei dos Reis Ele vem, se vem, Sua testa reinará Jesus, o leão da tribo de Judá Ele vem, se vem, Sua testa reinará Jesus, o leão da tribo de Judá Diga o traco, forte eu sou Vitorioso entre as batalhas vencerei O Senhor contigo está De lado a lado, trabalhando Deus irmãos, vou conquistando Eu sei, eu vou me levantar Ele vem, se vem, Sua testa reinará Jesus, o leão da tribo de Judá Ele vem, se vem, Sua testa reinará Jesus, o leão da tribo de Judá Ele vem, se vem, Jesus, o leão da tribo de Judá E as nações a proclamar Jesus Seu nome é Jesus Todos marchamos pra vencer Com sua unção e o seu poder Valentes livres a marchar Sua igreja restaura Vamos lá! Vamos lá! Jesus, ele voltará Ele vem, sua testa reinará Jesus, o leão da tribo de Judá Ele vem, sua testa reinará Pra sempre, pra sempre, sempre Jesus, o leão da tribo de Judá Ele vem, sua testa reinará Jesus, o leão da tribo de Judá Ele vem, sua testa reinará Jesus, o leão da tribo de Judá Ele vem, sua testa reinará Ele vem, sua testa reinará Jesus, o leão da tribo de Judá Ele vem, sua testa reinará Jesus, o leão da tribo de Judá Jesus, o leão da tribo de Judá Jesus Leão da tribo de Judá Nós nos levantamos, Senhor Nós nos levantamos, Senhor Estamos de pé E nós, Senhor, estou de pé Diga, Senhor, estou de pé Estou de pé Eu estou de pé Estou de pé Aleluia Você está de pé Aleluia Aleluia Fiquei que nós vamos parar por aqui Vocês querem mais Nós vamos cantar mais um matão Para ser mais cheio Oh, 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 oh Oh, oh, oh Assim como a terra seca Precisa da chuva Todo o meu ser 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 Faz nascer em mim um novo coração Verdadeiro adorador Um coração apaixonado por Ti, meu Deus Transforma com o meu, o Teu imenso amor 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 Santo, 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 santo Santo, santo, santo é o Senhor Tu é santo Tu é santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo é o Senhor Cristo, santo, 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 santo é o Senhor Santo, santo, santo Santo, santo, santo É Senhor Santo, santo, santo Santo, santo, santo É Senhor Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo Santo, santo, santo é o Senhor Se consegue levantar seus mãos, visse o sino de declarar a santidade do Senhor Santo, santo, santo Santo, santo, santo é o Senhor Senhor, nós somos a beleza da Tua presença, Senhor A beleza da Tua santidade nós nos encontramos, Senhor Senhor, nos dá um coração Um só coração como assim como os anjos As 24 anos santos, santo, 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 santo Que estão diante do Senhor 24 horas por dia, Senhor Adorando e declarando santo, santo Queremos ser santos como Tu é santo, Senhor Começa a declarar com os seus olhos o quanto funciona ela ser santo Você quer ser santo como Ele é santo? Se tem uma forma É adorando Ele, 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 adorando a sua santidade Fala bem que na beleza da sua santidade Deus assusta o nome dos santos Santo, santo, santo Santo, santo, santo É o Senhor Sim, que não é você, santo Deus, como tu é santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo É o Senhor Santo, santo, santo Santo, santo, santo É o Senhor Santo, santo, santo Santo, santo, santo É o Senhor Santo, santo, santo Santo, 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 Santo é o Senhor E muito digno, muito digno, muito digno De ser louvado E muito digno, muito digno, muito digno De ser adorado De ser adorado De ser adorado A presença do Senhor a descanso Descanso Tranquilas Descanso Descanso Descansa Descanso De refrigério Águas limpas Mergulhe 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 Mais e mais Mergulhe A água Água Mergulhe Quanto 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 Amém. 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 Receba a água da vida sob sua vida. Receba dos rios de Deus. Receba cheio. Aleluia. Aleluia. Se o senhor deram para dar um aviso ainda, mas estamos na bênção. Amanhã tem mais. Aleluia! Obrigada.